Olá pessoal, hoje temos uma semifinal bastante importante, mas para quem acha que eu estou falando ou vou falar da semifinal do Internacional pela Libertadores ou que esse vídeo é algum tipo de corneta, não, hoje o Grêmio tem uma semifinal importante pela Copa FGF, o jogo que ocorre agora às 15 horas da tarde, São José e Grêmio é um jogo importante para o Tricolor, o Grêmio que já foi hexacampeão gaúcho nessa temporada, tricampeão da Recopa Gaúcha, venceu dois Grenais, o que para muitos é título também, o Grêmio que venceu em março o Inter por 2x1 e depois em maio 3x1 contra o Internacional, o último Grenal recente, o Grêmio que joga de novo domingo, que todos sabem, mas o jogo de hoje é importante, o Grêmio pega o São José pela Copa Federação Gaúcha de Futebol e digo isso por quê? Porque a Copa Federação Gaúcha de Futebol é um torneio profissional, ou seja, o Grêmio pode sim levantar mais uma taça esse ano com os profissionais do Grêmio, porque eles estão na semifinal da Copa FGF. O Grêmio pega o São José, repito aqui, o primeiro jogo foi no CT Hélio Dourado, o Grêmio perdeu o jogo por 2x1 e joga hoje no estádio do São José, às 15 horas, como falei há pouco. É bom para acompanhar a agorizada do Grêmio, que vem tendo um bom desempenho, assim como o São José. O São José é um clube bem estruturado nesse momento, tem uma boa equipe de futebol, evidentemente não são os titulares do São José que entram em campo hoje, porque o São José também está muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro, vem buscando sim a vaga Série B, está um pouco complicado, tem uma partida só a mais para realizar, mas tem chances de subir para a Série B do Campeonato Nacional. Então, é um clube que nesse momento está bem estruturado, tanto no seu elenco profissional, quanto no que nós chamamos de categoria de base. No entanto, é um elenco profissional, como falei há pouco, e o jogo de hoje é bacana, para a gente poder acompanhar os jovens talentos do Grêmio. Se você quiser assistir o jogo, vai ser possível assistir a partida através da transmissão da TV da Federação Gaúcha de Futebol. O Grêmio que conquistou essa competição em 2006, o Grêmio campeão da Copa FGF 2006, na outra chave, já está classificado para a final, o São Luís de Juiz, que passou pelo Novo Hamburgo. Então, o São Luís aguarda o vencedor de Grêmio e São José. Vitória de um gol de diferença a favor do Grêmio, pênaltis. Mas temos também o gol qualificado, a margem de gols, se o Grêmio vencer por mais de dois gols, classifica o tricolor para a final. Jogo importante, por ser uma competição profissional, jogo importante para acompanhar a meninada da base, que vem tendo bom desempenho, temos alguns talentos ali que podem ser aproveitados no futuro, e hoje é um jogo bacana de se ver. Onde eu assisto TV Grêmio, TV FGF. Entra lá no YouTube, coloca ali no descritivo FGF TV, e já está lá o link, inclusive, para o jogo que começa logo mais, às 15 horas. Bom a gente ficar atento nas categorias de base do Grêmio, que são profissionais que entram em campo hoje, representando o tricolor em, quem sabe, mais uma final profissional, e quem sabe, em mais um título profissional em 2023. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.